Olá, para você que está acompanhando o canal, quer fazer uma florzinha igual a essa? Delicada, simples, uma graça? Então, vem para o vídeo. Materiais, linha, eu estou utilizando a Anne, que ela é mais grossinha, mas pode ser a linha da sua preferência. Agulha de crochê, essa minha aqui, não sei se vai dar para ver, é a 4, dessa marca aqui, não sei se tem diferença. Vou utilizar também uma agulha de bordar, tesoura e uma pérola. O buraquinho dela, pessoal, precisa ser o suficiente, aqui, para passar essa agulha aqui, tem que passar para a gente fazer o arremate, colocar ela aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha linha, vou deixar uma ponta sobrando, e sentido, na minha frente aqui, eu vou virar uma vez. Vai ficar assim. Vou pegar a minha agulha, vou introduzir por baixo da primeira linha, na segunda linha eu vou laçar, viram? Peguei a linha de trás, ó, essa linha que eu estou segurando, e eu laço ela por baixo dessa linha. Ao tirar ela do meu dedo, eu fico com um círculo que eu posso controlar. Então, eu vou deixar essa linha de ladinho aqui, ó, por enquanto. Eu subo uma, duas correntinhas. Dou laçada dupla na agulha, venho dentro do círculo, e desenrolo o ponto alto duplo. Laçada dupla na agulha, venho novamente dentro do círculo, e faço mais um ponto alto duplo. Um, dois, três. Já foram duas laçadas, dois pontos altos duplos. Vou fazer o terceiro, laçada dupla na agulha, e desenvolvo as três laçadas. E mais uma. Cada pétala será composta por quatro pontos altos duplos. E aqui eu vou arrumando, pra ela ficar bem certinha. Faço duas correntinhas, e prendo com um ponto baixo. Arrumei aqui, ó. Pessoal, aqui ficou a primeira pétala. Dá pra ver, né? Subo duas correntinhas, e faço laçada dupla na agulha, e... Dessa forma, eu preciso de quatro pontos altos duplos. Esse é o primeiro. Vou trabalhar mais essa pétala com vocês. Esse é o segundo. O terceiro. Cuidado pra não deixar esse fio aqui escapar, por isso eu já deixei bem grandão o meu. Ajeito aqui. E... O quarto ponto alto duplo. Dois, três. Duas correntinhas, e um ponto baixo na argolinha. Essa foi minha segunda pétala. Eu preciso, no total, que fique, ao total, cinco pétalas. Pra ficar igual essa. Então, eu vou fazer mais três pétalas, exatamente assim, e volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu acabei aqui minhas cinco pétalas. E agora, pra fechar, eu faço as duas correntinhas. Já dou uma apertadinha nessa linha que ficou sobrando, porque ela é a nossa reguladora. E venho aqui, ó. Na primeira correntinha que eu subi. Introduzo a agulha. Laço a linha. Perdi a minha aqui, ó. E fecho num ponto baixíssimo. E vou apertar mais. Vou apertar bastante, ó. Que eu vou arrumando. Deixa eu puxar aqui. Pra ela ficar bem fechadinha. E a pérola ficar bem certinha aqui dentro. A pérola não escapar. Feito isso, eu já vou cortar essa linha aqui, ó. Mas eu vou deixar um pedaço mais ou menos igual do outro. Aqui eu venho e arremato ela. Porque foi onde eu fechei. Então, eu dei um nozinho. Certo, pessoal? Agora, eu vou pegar a pérola. E a agulha de costura. Vou virar ela do avesso. E vou passar essa linha aqui, ó. Por dentro. Pela agulha. Vamos ver se eu consigo. Porque a ponta dela tá bem ruim. Acho que eu vou ter que cortar um pouco pra acertar. Quase, mas tá difícil. Vou ter que cortar mais um pedacinho. Deixa eu ver se na outra ponta eu consigo. Mais fácil. Ah, é só consegui, ó. Então, eu peguei aqui pro lado avesso. Coloquei um bom pedaço na agulha. E agora eu coloco a pérola dentro da agulha. E passo essa pérola e a linha com a agulha pro lado direito. Então, ela vai ficar assim. Venho aqui, ó. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. Vou passar a agulha, mas eu vou pegar um pedacinho de linha pra ficar bem presa no trabalho. E essa pérola não sair. Ela ficou presa. Agora, eu já posso tirar da agulha e pegar a outra pontinha, ó. E fechar uma vez. E fechar outra vez. E dar um nozinho. Pra ela ficar bem arrematada. Eu vou fazer isso novamente. E assim, pessoal, o trabalho está pronto. Se vocês quiserem, pode arrematar aqui, ó. Cortar mais um pedacinho. E puxar um pouquinho. E esconder um pouquinho essa linha. Puxando por dentro. Pelo lado avesso, é claro. Também ajuda a dar uma firmeza maior ao trabalho. Com essa linha eu já fiz. Agora, eu vou fazer com essa. É bem facinho isso. E deixa o trabalho assim, mas... Não que ele não esteja seguro, mas dá uma segurança maior, né? E agora sim, eu corto essa também. E ficou assim, ó, pessoal. A nossa florzinha. Espero que esteja dando pra vocês verem. Perfeitamente. Mas eu acho que tá assim. Se vocês gostaram, pessoal. Deixa o joinha. Que ajuda muito o canal. Compartilha com todo mundo que gosta de crochê. Que quer aprender a fazer essa flor. Bem delicada e fácil. E também, não deixa de se inscrever no canal, né? Porque sempre tem novidades. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Por se inscrever no canal. Beijos e até a próxima. Até a próxima.